Pra você que são bem dormidas, porque não são, né? Porque a gente, ainda mais a gente com criança, então você sabe como é que é. A gente vê eles lá dentro, a gente não sabe os pensamentos deles quando saem, né? Então, a gente tá aqui. Entregue, não vou dizer pra você, na mão dos policiais, mas a gente tá entregue na mão de Deus, né? Em menos de sete meses, houve nove rebeliões internos na região. Quarenta adolescentes conseguiram fugir. Treze agentes ficaram feridos. Onze foram feitos reféns. Só nas duas unidades de Praia Grande foram registradas cinco ocorrências. A gente nunca sabe quando eles vão fugir, a gente nunca sabe o que eles vão fazer. Isso aqui não devia ter feito aqui. Tinha que fazer num lugar afastado, bem no meio do mato mesmo. Porque já que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, eles estão bichos. Eles têm que viver no mato. Antes das últimas rebeliões, os dois prédios abrigavam ao todo 96 menores. E contavam com apenas nove funcionários. Situação que estaria gerando insegurança. A privação de liberdade, os adolescentes estão internados privados de liberdade. Gera conflitos. E esses conflitos sempre acabam demandando reclamações, tanto por parte de funcionários que alegam terem sido agredidos por adolescentes, quanto por parte de adolescentes que alegam ter sido agredidos por funcionários. Como é que é feito nessas situações? Todo fato registrado é objeto de investigação, por parte da promotoria, para apurar eventual abuso e crime de tortura. E por parte da própria Fundação Casa, que administrativamente, por meio de sua corrigedoria, faz as apurações por meio de sindicâncias. Diante dos problemas registrados, o Ministério Público do Estado pediu a interdição provisória das unidades do Jardim Esmeralda, em Praia Grande. A medida só será suspensa depois que os dois prédios inaugurados em agosto de 2011 passarem por reformas. A altura dos muros deve ser aumentada e os internos devem ficar em completo isolamento, o que não acontece hoje. Qualquer pessoa que passa ao lado das construções consegue ver e até conversar com os menores. O Ministério também solicita a regularização da quantidade de agentes que trabalham nos plantões. O Ministério Público do Estado pediu a interdição da quantidade de agentes que trabalham nos plantões.